Solta a manhã, dentro de uma noite antes de dormir Pra mim não é diferente, de que mais você não sente Quando bater a saudade olha aqui pra cima Sabia no céu que ela recebia E muitas vezes vou tentar você Quando eu devia morar na minha casinha Resultindo ontem tão pequenininha Pra mim não é diferente Beijo, Jesus E aí 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 E aí